Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, hoje vamos falar sobre o Major, rapaziada. Dia 15 do 5, hoje vamos falar sobre os resultados aí do Major, tudo o que aconteceu, os highlights, melhores momentos. Vou trazer tudo mastigado aqui pra vocês e a polêmica do dia, rapaziada. A polêmica do dia foi entre o jogo da Monty e Nathos Vincere. Fica aí no vídeo, assiste a vinheta aí pra fortalecer o canal e já voltamos. E vamos lá falar sobre o que aconteceu, o que rolou nos jogos de hoje. Ence x Nip, 2x0, seco da Nip aí pra cima da Ence. Faze contra Bad New Eagles. Foi um 2x1, não foi um jogo fácil pra Faze. E a polêmica do dia foi a Monty contra a Nave, véi. 2x0, seco, ninguém esperava, ninguém do cenário esperava esse 2x0 aí. Vamos falar sobre ele aí, eu vou mostrar a vocês a polêmica, mano. Foi tenso. Liquid, 2x0 na Into the Bridge, um jogo tranquilo. E o jogão do dia foi a Fnatic contra G2, véi. Um jogo extremamente bonito de se ver, com muitas jogadas maravilhosas. E eu vou estar mostrando aqui tudo no vídeo. Vamos começar sobre a Ence aqui, falar um pouquinho dos três mapas aí. Foi Mirage, Anciente e Vertigo. A Vertigo só precisava caso empatasse o jogo e fosse pro terceiro mapa. Vamos começar a falar aqui da Mirage. A Nip fez um CT maravilhoso, não deixou a Ence jogar. E na Anciente fez um CT melhor ainda, fechando no 12x3 no primeiro half. A Ence tentou dar um come back ali, fazendo aqueles sete pontos. Mas a Nip conseguiu fechar 2x0, fácil aqui em cima da Ence. E vamos falar aí do segundo jogo do dia. Fnatic contra Baden Wiggles. Foi Overpass, Mirage e Inferno. Precisou do último mapa. E vamos falar dessa Overpass. A Baden Wiggles apresentou um CT maravilhoso, 12x3 pra Fnatic. E fechou o jogo a 16x3. Não deixou a Fnatic jogar nessa Overpass. Já na Mirage, foi o 9x6 e o 9x6 dos dois lados. E depois a Fnatic conseguiu trazer no OT um 4x2 aí. E no último mapa, a Fnatic faz um TR maravilhoso, 12x3. Mas a Baden Wiggles também faz um TR ok. Então a Fnatic consegue levar num jogo extremamente difícil aí pro lado deles. Mas conseguiram a vitória e é o que importa. A treta do dia, rapaziada. Treta do dia, terceiro jogo do dia. Monte vezes nave. 2x0 seco. O que aconteceu nessa Nuke, rapaziada? O que aconteceu? 16x2. O que aconteceu? Anubis aí. Um mapa muito forte da Monte. Todo mundo já sabe. Eles fazem um CT ok. 10x5. E depois vira um TR. 6x7. Consegue fechar o mapa por 16x12. E a Nuke, eles simplesmente foram em cima da nave. Não deixaram a nave jogar. 13x2. Primeiro half. E depois fecharam com 3 pontos aí de TR. E fecharam o jogo. Sadboy amassou. Ficou mais 21. O ouro 2K também. Ninguém, ninguém conseguiu ficar positivo no time da nave, véi. Foi muito sinistro esse jogo. E a treta seria do ouro, farpando aí o Simple e conseguindo a vitória em cima. E o Sadboy, rapaziada, que era jogador da nave, o Simple já comentou, já tinha comentado que não gostou de jogar com ele, véi. Todo mundo falando da arrogância do Simple como player, como jogador aí. E ninguém gosta dessa personalidade dele. Vamos pro quarto jogo do dia. Vamos com 2x0 aqui, tranquilo. Começando com o overpass pick da Liquid em cima da Inter The Bridge. Foi pro OT, 19x17 aí, foi um 10x5 da Inter The Bridge. Depois veio com um 10x5 da Liquid. E depois a Liquid consegue fechar no OT com 4x2 aí, tranquilo. Depois vem a Noob's pick da Inter The Bridge. Mas foi um jogo tranquilo aí pra Liquid, 16x9, fechando o jogo aí com bastante tranquilidade. E mérito total pro OC aí, que amassou nesse jogo aí, ficando mais 27. E o quinto jogo do dia, o Anad contra G2. Que jogão maravilhoso. O primeiro mapa da Inferno aí foi pra OT, 19x16. Peak da G2, e a G2 consegue fechar. Anciente, peak da Fnatic. E a Fnatic também consegue fechar com 16x11. E o último mapa aí, um mapa que quase vai para OT. Mas a Fnatic consegue fechar aí com 16x13. Que jogo maravilhoso. Méritos aí pro Nikodos. E GQS, que ficou mais 19x13. Que jogão lindo, vocês tão vendo na tela aí. E o último jogo do dia, Apex contra GameLegion. Eu acho que quem vai levar esse jogo aí vai ser Apex. Vocês podem me cobrar aqui depois do vídeo você postar nos comentários aí. Mas eu creio que Apex consegue levar aí em cima da GameLegion. Pelo CS muito bem apresentado aí nos últimos jogos. Fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí das atualizações. Estão vendo aí os melhores momentos na tela. E não esquece de deixar o like pra fortalecer. Se inscreve aqui no canal. Tem muito mais vídeos como esse aí, aqui no canal. Então, dá aquela força. Tamo junto. E até o próximo. E eu até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma